Fala galera, beleza? Aqui no HPB Lore estamos trazendo a história das equipes de Spartans mais importantes da saga Halo. E já trouxemos do Blue Team, Red Team, Squadros Iris e Team Majestic. E no vídeo de hoje vamos trazer a história do lendário Nubble Team. E antes também deixo para vocês a dica da Very Hard Games. Onde eles tem os melhores preços para Xbox Live Gold e Xbox Game Pass. E os detalhes estão na descrição deste vídeo. Agora vamos lá. O Nubble Team foi uma equipe Spartan que em sua grande maioria foi composta por Spartans 3. E os membros mais notáveis da equipe foram Spartan Carter conhecido como Nubble 1, a Catherine mais conhecida como Cat e Nubble 2, o Jun Nubble 3, Emile Nubble 4, Jorge Nubble 5 e o único Spartan 2 da equipe e que treinou com Master Chief, e o Tom A293, que era um Nubble 6 e acabou se sacrificando durante uma batalha contra o Covenant, e foi substituído pelo Spartan B3-1-2. A equipe participava de várias lutas contra o Covenant em outras colônias humanas, e estava sob o comando do Coronel Holland. Mas em julho de 2552, foi quando eles tiveram a missão mais importante, que era descobrir ataques estranhos que estavam acontecendo no planeta Reach, o principal planeta dos humanos em quesitos militares, e onde muitos projetos militares foram realizados. Com as investigações, a equipe descobriu o pior, que era a invasão do Covenant, e com isso a missão seria bem desesperadora, onde o objetivo era proteger a colônia a qualquer custo, e ajudar os civis a fugirem do planeta, enquanto a guerra era travada. E os Spartans deveriam fazer isso a qualquer custo, onde eles poderiam até ter que se sacrificar devido à importância do planeta. O resultado final foi que praticamente todo o time se sacrificou, e o planeta acabou sendo cristalizado pelo Covenant. Mas o time conseguiu uma vitória bastante importante, que foi quando o Number Six e o Emile conseguiram escoltar a inteligência artificial Cortana até a nave Pilar do Outono, e ajudaram a Pilar do Outono a fugirem do planeta, e encontraram o primeiro Relo pela humanidade, que foi a Instalação 04. E com isso, os sacrifícios desses heróis foram totalmente honrados, já que com o sacrifício deles, os humanos encontraram os Relos que poderiam destruir a raça humana. Uma curiosidade é que o Spartan Numble acabou sobrevivendo, que foi o Jun, o Numble 3, que era um exímio atirador de elite, e ele sobreviveu porque a missão dele foi escoltar a Doutora House para fora do planeta. E anos depois, ele foi um dos idealizadores do projeto Spartan 4. Então é isso aí galera, esta é a festa do Numble Team, um team bastante importante na lore de Relo, pois foi graças ao sacrifício deles que a inteligência artificial Cortana foi para a nave Pilar do Outono, e a nave Pilar do Outono fugiu do planeta Reach, e conseguiu encontrar os Relos, uma arma que poderia ser usada contra a humanidade. Com isso também, os vários acontecimentos dos jogos da saga Relo, acontecem, o que mostra também a importância do jogo Halo Reach, para quem for jogar. A equipe Numble também tem várias curiosidades, porque a equipe ficou bastante reconhecida pelo público da série Halo, onde é considerada uma das equipes mais notáveis, e uma das mais carismáticas, onde a ligação entre os Numbles ali, os membros da equipe Numble, são bem feita ali, e é algo que ficou bem legal a interação entre a equipe, ficou bem feito. O Carter se destacou por ser um grande líder, por ser um líder ali que escutava os outros membros, e era um Spartan que estava pronto a se sacrificar, para que o resultado da sua missão sempre fosse positivo e bem alcançado, e foi isso que ele fez, ele se sacrificou para que o Numble 6 Emile entregasse a Cortana para a Pilar do Outono. E a Cat também foi bastante importante, tanto porque ela era bastante inteligente em relação a tecnologias e engenharias, tanto que ela era especialista em inteligências e comunicações. O Jun, como já falamos, ele era um soldado de elite, que era bem stealth, a especialidade dele era ficar um pouco mais distante da batalha e usar sua sniper. E ele ficou bem reconhecido por isso. E também ele ficou destacado aí por ser um dos pioneiros ali a ajudarem a construir um projeto Spartan 4. Já o Emile era um Spartan que é tipo aquele soldado tanque, um soldado que gosta de ir para cima no campo de batalha. É um soldado bem badass, e que ele tinha um visual também bem legal, ele gostava de colocar uma faca na sua armadura, e era tipo esse Spartan tanque mesmo. Assim como o Jorge 052, que era um do que o Spartan 2 da equipe, ele era um pouco mais forte que os demais, porque os Spartans 2 são mais fortes que os Spartans 3, então o Jorge ficou reconhecido por isso, por ser um personagem bastante forte, tanto que durante as batalhas ele carregava uma torreta bem pesada. E por último temos o Nubble Six, que é o personagem que controlamos em Halo Reach, e é o último a se sacrificar da equipe Nubble ao ficar sozinho no planeta, e dando um suporte ali à nave Pilar do Outono para fugir do planeta. Então é isso aí galera, essa já foi a história de hoje, espero que tenham gostado, deixem sugestões para o HP Belori, e se vocês querem ver a história de outra equipe de Spartans da série Halo. É isso aí, valeu!